Todos os cursos e todos os treinamentos que existem por aí em relação a tênis tem a ver com a parte técnica, como bater na bola, como pegar na raquete e tudo mais. Aqui a gente viu uma chance de entender o que acontece na cabeça da gente quando a gente está jogando tênis, aquele conflito natural que acontece quando a gente tem que lidar com uma derrota, quando a gente tem que lidar com uma vitória. Alguns conceitos que aprendendo aqui vão certamente ajudar a consolidar um adulto mais consciente de si, mais presente no dia a dia, com desejos indo atrás daquilo que quer fazer da vida.